Na aventura de hoje, o bebê Huggy Wuggy vai acabar comendo muita terra dos castelinhos de areia na praia. E a terra é muito suja. Quero dizer, a areia é muito suja. E ele vai acabar pegando algum problema que vai fazer com que ele cague muito na praia. E daí ele vai pra casa, mas seu pai vai pedir a ajuda do Homem-Aranha para curá-lo. Será que o Homem-Aranha vai ver o bebê Huggy Wuggy cagando? Ai, que nojo, bora ver esse vídeo pra conferir. Uau, Wuggy 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 Wuggy. Eu estou afim de comer alguma coisa. E não vai ser a sua mãe. Mas sabe o que eu vou comer? Eu vou comer um balde de areia, não. Ai, que cheiro gostoso. Cheiro de areia com água. Que delícia, eu vou cair. Ai, que delícia de castelho. Ai, que delícia de castelho, rapaz. Começou a dar uma dor na minha rabinha. Que eu estou sentindo aqui. Ai, ai, ai. Isso está me fazendo passar mal. Ai, meu Deus. Eu não estou bem. Eu não estou bem. Eu preciso ir para o médico. Filho, filho. Cadê você, meu filho? O que é que está acontecendo que você está correndo desesperadamente, filho? Eu estou correndo, papai. Você está parecendo uma ambulância, filho. O que é que está acontecendo? Ah, é a vontade de querer, papai, fazer. Ai, meu pai. Você quer fazer cocô? Pode fazer, filho. Você tem fralda. Não, papai. Mas é um cocô muito cocôseto. E ele vai expulsar a minha bunda se eu fazer na minha fralda. Ai, meu Deus. Será que ele vai ficar todo cagado aqui na praia? Será que ele vai cagar... Oxe. Isso. Eu vou aqui na borda. Eu vou na borda. Ai, meu Deus. É capaz dele se cagar ali. O que você comeu, filho? Cuidado. Ai, ai, ai. Quer ver? Eu vou cagar nessa mulher. Ai, meu Deus. Ele está cagando pelo... Ai. Dá uma corridinha. Corre em cima da bosta. Correndo na merda. Correndo na merda. Ai, ai. Que delícia. Estou correndo na merda. Ai, que mulher maluca. Ai, bebê. O que vocês estão fazendo? Você está todo cagado. A sua voz mudou só por causa de cheiro de cocô. Ai, ai, filho. Vai no cocô. Ai, caramba. Eu preciso cagar, rapaz. Filho. Ai, droga. Eu quero abraços quentinhos. É melhor eu chamar algum ajudante. Vou chamar o Homem-Aranha para ajudar o meu filho. Porque ele é um super-herói. Homem-Aranha, me ajude. Ai, droga. Ai, ai. Hoje é o dia em que eu vou fazer uma coisa mais legal de todas. Homem-Aranha, quando está em cima do prédio, ele só quer pescar. Gatinhas. As picanhas que tem aqui na praia. Na verdade, eles têm muitas picanhas voando. E eu adoro comer picanha com sal grosso. E quando está na chapa, ele faz assim, ó. Toma os dois lados e o Homem... Ah, minha cabeça. Está doendo. Ai, meu Deus. O sensor da areia está pitando. Eu estou vendo que tem alguém com problemas lá na praia. E eu estou sentindo o cheiro da merda aqui. Ai, eu vou lá ajudar. Com certeza, alguém que está precisando. Hasta la vista, baby. Hum, deixa eu ver aqui. Pelo ar e pelo meu negócio, eu acho que essa tábua leva prego. Ah, cadê aqui? Cadê? Eu estou sentindo o cheiro de cocô. Será que alguém precisa de ajuda? Ai, está doendo. Olha o cheiro de... Que barulho de cocô. Ai, minha cabeça está doendo. Ai, meu Deus. Me ajuda. Olha lá. Meu Deus. Quem é? É o Hug-Wug. Hug-Wug. Arranha. Arranha. Calma aqui, amigão. Chute no saco. Arranha. O meu filho... O meu filho... O meu filho... Ele estava comendo castelos de areia. E ele ficou numa prisão de ventre. E ele acabou cagando pela praia toda. E com os problemas. As crianças idiotas. Comendo areia. Essas crianças têm o quê na cabeça? Tem pipoca? Tem criança que come cocô. Então eu acho que a aranha é o pior. Ah, é que é verdade. Mas são recém-nascidos que não veem direito e não entendem. Mas as crianças, o teu filho é um grandalhão já. E ele é um barrigudo. É, é verdade. Mas ele está cagando tudo e está muito ruim. Eu preciso da sua ajuda, Homem-Aranha. Para você curá-lo. Por um acaso, eu tenho cara que trabalha na prefeitura com esgoto. Não, mas você é um super-herói. Você ajuda as pessoas. Então eu acho que você tem que ajudar ele. Ele deve ter ido lá para a nossa casa esvaziar. Eu sou um super-herói de merda mesmo, hein? Bora para lá encontrar aquele teu pirralho. Vamos jogar uma teia no bumbum dele para ver. Ai! Ai! Eu não posso ir. Eu quebrei minha perna. Ai, minha varda. Deixa os piores trabalhos para mim, né, senhor Huggy Bug? Quer saber? Vou lá salvar o seu filho. Obrigado, Aranha. Serei eternamente grato. Trouxa. Ele vai vir mó cagão. Está saindo. Peito, tá? Ai, caramba. Eu estou muito mal. Eu tenho que... Eu tenho que... Eu tenho que ir para o banheiro o mais rápido possível. Ah, droga, 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 droga. Que dojo! Não, não me bate. Por que você está me investigando assim? Eu vou cagar na cidade. Não, bebê. Não, não, não. Que nojo. O seu pai falou para eu te investigar, sua pestinha. Eu falei para ninguém vir aqui. Eu queria ficar sozinho, minha aranha. Ah, ficar sozinho o quê, garoto? Ah, eu comi castelo de areia. E devia estar com o bicho naquela areia. Eu fiquei um dia. É porque a areia não é para comer, bebê. Mas eu trouxe aqui a arma que cura merda. Não! Volta aqui, perseguição. Não me atira, não me atira. Eu vou te acertar. Eu prefiro o cagado que mijar. Volta aqui. Você vai... Aqui, vem cá, vem cá, vem cá. Eu tenho que pescar ainda. Toma! Ah, ah, ah. Onde é que eu paro? Estou aqui, ó. Ah! Ah! Para! Para, minha aranha! Toma! Ah! Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Toma! Ah! Pronto. Agora você vai ficar trancadinho e não vai mais fazer cocô, seu pirralho. Agora eu vou poder voltar para o meu Maze Bank e pescar picanhas. Obrigada, seu aranha. Você me salvou. Ah, de nada, ó. Ele me deu o dedo do meio. Ah! É. Até que o Homem-Aranha... Oxi! Ah! Eu sou mais rápido que você. Até que o Homem-Aranha não é tão chato como eu pensava. Ele é bem legal. Mas que bom que eu consegui me curar do problema intestinal. E agora eu posso viver a minha vida feliz para sempre. Galerinha, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. E se vocês curtiram, deixe seu joinha, se inscreve no canal. E até a próxima. Adeus!